Olá pessoal, a aula de hoje será sobre o tópico metalografia. Essa aqui é uma atividade muito importante dentro da disciplina que nós trabalhamos, de gênero de materiais, a caracterização dos materiais que ali são processados. Então, mais uma introdução. O estudo da microestrutura de um material permite compreender o seu comportamento sob diversas condições relacionando as observações com suas propriedades. Então, a partir disso, correlacionando essas observações com propriedades ela significa correlacionar a estrutura, particularmente as micrografias ou macrografias, com as propriedades mecânicas, químicas, elétricas e térmicas dos materiais. Então, dentro da micrografia, ela foi um breve histórico, ela foi concebida por Henry Sorby, com a observação de estruturas metálicas utilizando um microscópio. Em 1849, a microscopia aplicada à geologia, estudo de rochas ao microscópio, permitiu avaliar como as mesmas eram formadas, compreender um pouco sobre a natureza. Em 1863, a microscopia de meteoritos de ferro e microscopia de ligas ferrosas modernas. No que tange as definições, a metolografia é o estudo e interpretação da estrutura interna de metais e suas líquidas, relacionando a composição química com as propriedades físicas, mecânicas, térmicas ali encontradas. Então, o exame da estrutura através da metolografia envolve o que? A obtenção de uma superfície plana, que é feita, que essa superfície é obtida através de lixamento e polimento. A intensificação das diferenças nessa estrutura, seja ali fases, contornos de grãos, maclas, inclusões. Então, você vai favorecer ali uma diferenciação por meio de um ataque químico, para que essas fases sejam identificadas. E seguindo da observação, que pode ser feita através de um uso de um microscópio, um microscópio de luz visível, popularmente conhecido como microscópio óptico, ou mesmo a observação sem uso do microscópio, a olho nu ou com uma lupa, ou coisa do tipo. Então, você pode olhar, no caso, observar de forma macroscópica a estrutura interna do material. A aplicação da metolografia é um estudo que permite você entender a estrutura interna do material. Obviamente que o estudo metalográfico, ele vai, não só, não faço uso da utilização de microscópio de luz visível, que é essa popular microscópia ótica, mas também microscópia eletrônica, que permite magnificações muito maiores, quer dizer o quê? Que você consegue observar coisas muito menores, mas aí foge um pouco do objetivo dessa aula, porque até a preparação acaba sendo um pouco diferente, dependendo da microscópia. Mas, de certa forma, você consegue entender a estrutura do material, e, a partir dali, ver, por exemplo, nesse caso aqui, como um produto, uma estrutura falhou, ou, nesse caso aqui, ele tinha uma inclusão ali, uma inclusão de manganês e enxofre, que fragiliza um aço em baixa temperatura. Nesse caso, foi feito isso aqui por uma análise de falha, uma análise pós-mortem, vamos dizer assim, de um produto, de uma estrutura do casco do Titanic, que falhou, e aí você recupera ali partes dessa microstrutura para fazer análise metalográfica. Mas também pode ser utilizada para estudo dos efeitos de determinado processamento, da soldagem, do processamento da usinagem, de uma conformação plástica, e assim por diante, de modo a estudar os efeitos desses processos na microstrutura do material. A microscopia ótica, ou a microscopia de luz visível, que é o nome mais correto, ou a observação olho nu, e conceitos sobre a estrutura cristalina, permite estabelecer a história da amostra, o histórico ali da amostra, e as correlações entre suas estruturas e suas propriedades. Então, aqui nesse exemplo aqui, o que nós conseguimos observar aqui é uma peça que falhou, provavelmente ela falhou por fadiga, então vocês conseguem observar aqui, essa é a superfície de falha, então você tem aqui, através da observação, você vê que você tem um ponto aqui, que é onde inicia o processo de falha, então você tem uma iniciação da trinca ali, essa trinca vai se propagando até que você tenha falha catastrófica do material. Então, provavelmente, onde inicia a trinca ali, você tinha uma inclusão, um concentrador de tensão, coisa do tipo, que fez com que a trinca daquele ponto ali se iniciasse. Também é possível observar, utilizando essas estruturas, os contornos de grão, os contornos de grão, como mostrado aqui, lá do processo de solidificação, materiais policristalinos, tem grãos aleatórios, e com o uso da microscopia, da metalografia, a gente consegue também diferenciar esses grãos cristalinos. Então, aqui, basicamente, o princípio de observação do contorno de grão, você tem uma amostra polida, e onde você tem a incidência de luz, você vai observar algo desse tipo, então, microscopia ótica, ou microscopia de luz visível, onde você tem a incisão, essa amostra foi polida, a gente vai falar um pouco mais à frente como é feito isso, mas, a amostra polida, você tem a incidência de luz, a luz reflete, a luz, como refletindo num espelho, você vai observar um clarão aqui, então, você não consegue diferenciar a estrutura. Já quando você faz um ataque preferencial nos contornos de grãos, através de um ataque químico, por exemplo, utilizando um ácido, para o material específico, você consegue corroer esses contornos, e, a partir disso, você cria vales, que faz com que essa luz incidente reflita em outra direção, e aí você tem na sua imagem um ponto escuro, uma linha escura, como observado aqui. Então, por exemplo, observação de um ácido inoxidável austenítico, com contornos de grãos bem delimitados. também é possível observar não só os contornos de grão, mas também fases, então, aqui nesse caso, que é o exemplo anterior, do ácido inoxidável austenítico, você tem uma única fase, que é a fase austenítica, então, você consegue observar só a fase austenítica e contornos de grão. Já nesse outro exemplo aqui da direita, você tem um composto intermetálico, onde você tem ali uma liga com várias fases, no caso, três fases. Então, através do ataque correto, da preparação correta, você consegue aqui, até pela diferença de tonalidade de cinza, você consegue diferenciar as três fases em função da composição química que elas possuem. Mas o que consiste, então, a prática metalográfica? Então, a prática metalográfica é uma etapa muito importante dentro da caracterização dos materiais, que é onde isso, você, através de uma preparação, você objetiva entender como que é aquela microestrutura, como que é a estrutura interna daquele material. Isso pode ser feito em um componente que falhou, mas pode também ser feito ali como elemento de controle, como metapa do controle da qualidade de um processo. Você tem uma peça, por exemplo, que é forjada e você pode, por acaso, ter que fazer uma análise metalográfica para ver se a estrutura que foi produzida atende os requisitos que foram estabelecidos. Você pode fazer também isso num produto que já está no campo e não falhou. Por exemplo, você tem uma caldeira lá que está trabalhando e você quer saber se a microestrutura dela está sofrendo alguma alteração na microestrutura em função do trabalho que está sendo executado. Então, você pode preparar lá a caldeira instalada, você pode ir ali fazer a preparação metalográfica, nesse caso, de forma não destrutiva, de modo que você consiga observar a microestrutura do material. de uma forma bem simples, como é feito isso? O processo de preparação metalográfica basicamente consiste no corte, onde você retira uma amostra da sua peça, do seu componente. Então, se você tem lá, por exemplo, o casco do Titanic, que é o exemplo que estava ali, não vai levar o casco inteiro para o laboratório, você vai pegar pequenos pedaços que representem esse tono, ou que potencialmente representem esse todo. E esse corte tem que ser feito com muito cuidado, a gente vai falar um pouco mais à frente. Depois, você tem que fazer o embutimento, que também não é mandatório o embutimento, porque o embutimento, na verdade, é uma forma de você tornar a manipulação dessa amostra que é pequena um pouco mais agradável, um pouco mais possibilitado, em alguns casos. Imagina que você tem uma moeda ali, uma moeda bem pequenininha, bem fininha. é ruim de manipular, é ruim de fazer a preparação metalográfica, lixamento, polimento. Então, você coloca isso, faz o embutimento dentro de uma resina, dentro de uma peça de gesso, aí você tem várias possibilidades para ter ali um pega, para ter como segurar essa amostra. A etapa posterior é a marcação, a identificação, onde você vai ali identificar, uma etapa importante de identificação da sua amostra, por exemplo, lá do casco do Titanic. Então, esse aqui eu tirei, sei lá, da proa, a região tal. Então, identifica ali a região que você tirou, tal, e cada amostra vai ter uma identificação, ou um lote, ou coisa do tipo, depende da análise que você está fazendo. E aí, é feito o lixamento, que esse corte aqui costuma ser grosseiro. Então, você vai fazendo um lixamento, você começa com uma lixa mais grossa, vai reduzindo a granulometria dessa lixa, até chegar numa lixa fina, uma lixa, na granulometria 1200, lixas d'água, né? 1200, 1500, 2000, em alguns casos. E depois, é feito um polimento para que isso fique na forma de um espelho, um único plano ali, espelhado. Aí, você faz o ataque químico para corroer as fases que você tem interesse. E faz a limpeza ali, para tirar o acesso desse ataque. e revelar, então, sua microestrutura. Então, basicamente, são essas as etapas que envolvem a preparação metalográfica, na qual nós observaremos a seguir. Então, uma das etapas é o seccionamento ou corte. Então, que é uma etapa muito importante, é que você tem seu corpo de prova. Como eu disse, seu corpo de prova, às vezes, é uma peça muito grande, a sua peça que falhou, ou o seu lote de controle da qualidade, que você precisa fazer uma análise, ele pode ser uma peça demasiadamente grande. Então, o que você faz é o quê? É cortar um pequeno pedaço e levar isso para a sua preparação. Esse corte, ele tem que ser feito com muito cuidado. Por quê? Porque esse corte, ele não pode alterar a microestrutura do seu material. Então, por exemplo, se você, no seu corte, você vai cortar, por exemplo, com um disco, esse disco, um disco abrasivo, por exemplo, ele não pode gerar um aquecimento demasiado que modifica a microestrutura. Então, assim, cada material tem a sua particularidade. Você pode até fazer um corte com uma serra manual. Mas tem materiais, por exemplo, tem alguns materiais que sofrem transformação quando você aplica uma pequena deformação. Então, o movimento de serrar, você já pode estar aplicando uma pequena deformação plástica e alterando a microestrutura. Então, cada material tem a sua recomendação de como deve ser feito esse corte. O corte é uma das etapas mais importantes da preparação meteorográfica. Por quê? Porque você tem que preservar, vamos dizer assim, intacta a microestrutura que você quer observar. Se não, você vai estar observando algo diferente do que você tinha ali na sua peça. Então, o corte por abrasão é um dos cortes que é mais utilizado. É o método mais utilizado na meteorografia, rápido, econômico, efetivo. Ele tem a qualidade superior obtido por outros métodos, como serra, por exemplo, que eu falei. Uma serra manual, por exemplo. O corte é feito por contato de partículas dispersas nas superfícies de um meio ligante em alta velocidade. Seria como se fosse aqueles discos ali que são utilizados, discos abrasivos utilizados na indústria de serraleria ou coisa do tipo. Obviamente que você tem, a gente vai mostrar um pouco mais à frente, mas você tem que ter todo um cuidado com refrigeração, para que não ocorra o superaquecimento e a modificação da microestrutura. E aí, obviamente, você vai ter uma vasta possibilidade de seleção de discos para cada tipo de material. Materiais ferrosos, materiais não ferrosos, aços, ligas de alumínio, ligas de titânio, dependendo da dureza do material, então você vai ter ali o disco adequado para estar realizando esse disco de corte. Estou aqui alguns exemplos de discos de corte. Obviamente, como eu já disse, depende do material ser cortado, então você tem todas as definições. Materiais ferrosos, materiais ferrosos duros, materiais não ferrosos, não metálicos, então, basicamente, você tem uma série de possibilidades e escolhas de materiais para corte. Aqui você observa a máquina de corte, onde você tem o cutoff, onde você tem o motor aqui, esse disco é preso e esse disco em alta rotação é direcionado contra a amostra e aí é feito o corte. Você vê que ele é tudo protegido, esse equipamento, um equipamento de corte. Então, você tem uma refrigeração para que não ocorra o superaquecimento, você tem elementos de fixação que é uma espécie de uma amostra para você prender a sua amostra. Isso aqui você tem de diversos tipos, de diversos tamanhos, com diversas rotações de disco, a depender do material do disco que você vai utilizar e assim por diante. Você também tem a possibilidade de uso de fios de corte, que são fios que trabalham como elementos cortantes, como se fosse uma pequena serra. Então, ele corta a amostra, você tem fios diamantados e fazem cortes mais sutis, não induzem tanta tensão na peça. Então, normalmente, você vai utilizar esses tipos de fios aqui em cortes mais precisos, em amostras que são mais frágeis em amostra que não pode sofrer nenhum tipo de aquecimento durante o corte. Tem também a possibilidade de você utilizar até processos de eletroerosão a fio. O processo de eletroerosão que é um processo de usinagem que trabalha ali por pequenas, pequenas, você trabalha com descargas elétricas ali e você vai usinando. Então, também, materiais muito frágeis você pode utilizar materiais que não suportariam o corte ou um pequeno aquecimento. Você pode também utilizar o processo de eletroerosão a fio para fazer o corte da região de interesse. Feito isso, você cortou a amostra da região que você quer da sua peça e você vai fazer o embutimento. O embutimento objetivo, como eu disse no início, facilitar o manuseio, evitar dano às lixas, aos panos de polimento e reduzir o abalamento da amostra, já que você precisa de uma superfície plana. Então, você tem isso com diversos tipos de resina, diversas cores. Essas resinas têm durezas diferentes. Algumas resinas são condutoras, o que permite que elas sejam utilizadas, por exemplo, em análise de microscopia eletrônica de varredura, por exemplo. Você tem resinas de cura quente, que são termofixes, tem resinas de cura frio. Então, você tem uma possibilidade infinita de resinas de fixação. Mas o objetivo principal dela, como eu disse, é isso aqui. Então, está aqui a sua amostra e você usa esse sistema para fixar ela e ter condições de manipular a sua amostra de uma forma mais da forma correta, sem danificar a própria amostra e os elementos de preparação metalográfica. Esse embutimento, quando realizado a quente, ele é feito num equipamento de embutimento que nada mais é ali do que um macaco hidráulico com uma camisa aquecida. Então, esse conjunto aqui você tem um atuador aqui, um pistão que ele sobe e desce. Você tem aqui um sistema de resistores que aquece essa camisa e esse pistão aqui, você tem essa alavanquinha aqui que você aciona ela, você fecha uma válvula e aciona, você tem um movimento hidráulico ali que vai fazer esse pistão subir. Durante o processo de embutimento que você faz, você coloca a sua amostra em contato com esse pistão, coloca a resina até cobrir a sua amostra, fecha isso aqui, liga esses resistores, essa resina começa a fundir, essa resina termofixa começa a fundir e você aumenta a pressão através desse macaco hidráulico que você tem aqui de forma que no final desse processo de cura dessa resina, você tenha não um pó, não uma resina em pó, mas uma peça compacta como nós vimos anteriormente. Você tem máquinas que são manuais, máquinas mais antigas, mas você tem máquinas mais modernas com pistão que ele mantém essa pressão constante de forma automática, então, mas o princípio é basicamente o mesmo aí. E você tem também ali a questão do embutimento a frio, utilizado em alguns casos aí para amostras que não podem ser submetidas a calor durante a etapa de preparação metalográfica. Esse processo aqui normalmente ele é realizado de embutimento a quente entre 150 e 170 graus. Algumas amostras, alguns materiais eles são sensíveis a essas temperaturas, eles só oferecem, por exemplo, transformação de fases nessas temperaturas, então, o que vai modificar o seu resultado, não é isso que você quer observar, você quer observar a sua amostra, a sua amostra você espera que seja uma idêntica à microestrutura que você tem ali na sua peça, já se você modifica através, se você acaba modificando através do aquecimento na preparação metalográfica, não faz mais sentido fazer essa análise. Então, você tem uma relação de embutimento a frio e a quente, custo, dependendo do caso, dependendo da resina, isso não é não é tão linear também assim, você tem hoje, avançou muito a questão do desenvolvimento de embutimento a frio, com resinas para cura frio, como eu já disse, tem alguns casos até gesso, gesso para preparação metodográfica de amostras mais frágeis. Feito, então, a fixação, o embutimento, você vai fazer uma identificação, aqui você tem uma caneta, daquela, da caneta vibratória de gravação, onde é importante uma etapa de identificação da amostra, essa amostra ela vai ser submetida ali, ela vai estar em contato com a água, então não dá para colocar uma etiqueta. Em alguns casos, se você tem uma resina de cura frio, você pode até empregar, você tem resinas transparentes, aí você pode colocar uma etiqueta dentro, junto ali com a sua amostra, então como a resina é transparente, você consegue ver uma etiqueta, uma identificação ali dentro da resina. Mas de qualquer forma, você pode também identificar isso aí com uma caneta de marcação. Posteriormente, então, feito o corte, embutimento, a identificação, é feito o lixamento. O lixamento é feito com lixas d'água, você começa com um desbaste mais grosseiro ali, com uma lixa 80, uma lixa 120, 100, e aí você vai reduzindo a granulometria dessa lixa até chegar em uma lixa mais fina. Então, basicamente, você começa com uma lixa dessa número 80 até chegar em uma número 1000, 2000 lixa d'água. Então, o que você tem aqui, à medida que esse número da lixa aumenta, a lixa, os grãos que formam a lixa, eles se tornam mais finos. mais ou menos seguindo essa regra que está aqui. Então, para a lixa 80, você tem grãos abrasivos que variam de 177 a 210 micrometros, enquanto uma lixa de 1000, uma lixa d'água 1000, você tem grãos variando de 8 a 11 micrometros. Então, você vai ter uma amostra mais lisinha, com a rugosidade menor, usando uma lixa de 1000. e a preparação metalográfica, então, o lixamento é feito por meio da utilização ou de lixas, da lixa em lixadeiras manuais, onde você basicamente tem a lixa, você estica a lixa ali, ela vem numa folha quadradinha ou retangular, e você ali joga, você coloca água, porque é uma lixa d'água, ela tem que trabalhar com água, e você faz movimentos nesse sentido aqui, por exemplo, até que você remova, começando lá no desbaste, com a lixa mais grosseira, até que você remova todas as etapas, todas as marcas do corte realizado. Então, se você cortou, por exemplo, com o disco abrasivo, vai ter marcas lá do disco abrasivo. Então, o que você faz é lixar com uma lixa de desbaste, uma lixa mais grosseira, até que essas marcas do processo de corte sejam removidas. Então, uma vez que sumiram essas marcas, é feito, você troca a lixa, porque não faz sentido, se você já já assumiu com as marcas do processo de corte, por exemplo, se você está usando uma lixa 220 e só tem marca num sentido, então você mantém o mesmo sentido de lixamento, não faz mais sentido você ficar nessa lixa. Então, você para, desliga, para de lixar ou desliga a sua politriz, aqui é uma politriz de prato, uma politriz circular, troca a lixa, por exemplo, para 320, a granulometria 320, e aí você gira 90 graus, você gira 90 graus e começa o processo de lixamento novamente. A lixa de 320 ela tem grãos mais finos, que é a lixa de 220. Então, você vai lixar, como você girou 90 graus, você vai lixar até que as marcas da lixa anterior, no caso, a lixa 220, não possam mais ser vistas. Então, quando essas marcas da lixa, que nesse caso, como você girou 90 graus, elas estarão perpendiculares entre si, quando você não observar mais essas marcas, você para o processo e vai para uma lixa de 400. E assim, sucessivamente, até chegar na lixa mais fina que você quer, 800, 1000, 1200, depende do material. Você vai sempre entre lixas, você gira 90 graus, até que as marcas da lixa anterior já não sejam mais observadas. Esse é o ponto quando você tem que trocar de lixa. Feito o lixamento, então, consiste agora em fazer o polimento e é deixar essa rugosidade dessa superfície ainda mais fina, ainda mais na forma espelhada para a preparação metalográfica de microscopia de luz visível. Então, você tem lixadeiras, politrizes manuais e politrizes automáticas. Fia de regras, as politrizes manuais e as politrizes e lixadeiras de pratos são os mesmos equipamentos, elas trabalham ali com esses pratos onde você pode colocar tanto uma lixa quanto um pano de polimento. O importante é que quando você termina o processo de lixamento que você faça uma limpeza muito bem feita dessa superfície. Normalmente nós utilizamos equipamentos de ultrassom para limpar, para tirar os pequenos grãos, aqueles grãos abrasivos que tem na lixa, porque se você não tira esses grãos eles podem ser quando você vai fazer um polimento que aí você usa um pano de polimento, você pode carregar esse pano de polimento com essas partículas e aí essas partículas começam a riscar a sua amostra, aí você perde todo o trabalho que você fez. Então você tem esses panos de polimento e aí você nesses panos de polimento você faz o uso de alguns abrasivos, mas abrasivos mais finos. Nas lixas ali normalmente você tem óxido de alumínio, naqueles tamanhos que nós comentamos ali, entre 150 até 11, de 8 a 250 micrometros mais ou menos, já aqui você está trabalhando com então lá você tem grânulos de óxido de alumínio e carbeto de silício para as lixas mais finas, normalmente a partir de 1200 você já começa a ter carbeto de silício como elemento abrasivo. Já no polimento vocês vão trabalhar com partículas mais finas, partículas mais finas normalmente nós trabalhamos com sílica, com diamante, com óxido de alumínio, na casa de 9, 6, 3, 1 micrometro, 1 quarto de micrometro dependendo do caso. Então essas partículas bem mais finas elas são colocadas num pano, esse pano elas são dispensadas então por exemplo aqui nesse caso desses tubinhos aqui essas seringas são seringas com uma pasta de diamante que a gente chama que nessa pasta você tem ali grânulos como eu disse de 9, 6, 3, 1 micro, 1 micrometro de tamanho e essa pasta ela é como se fosse uma pasta de polimento de carro de automotivo essa pasta é colocada nesse pano esse pano que ele ele faz ele é um pano redondo também que é condicionado naquele prato onde até então estava lixa e ali é feito então é um processo você tem um processo de desbaste da mesma forma mas aí agora numa escala bem mais fina então o processo ele é bem mais controlado você retira muito menos do material e começa ter uma superfície mais espelhado aqui da mesma forma que é feito com as lixas você vai reduzindo cada pano também normalmente trabalha com uma granulometria de pasta de diamante de alumínio de alumina seja lá o abrasivo que você utilizar então 9 micrometros 6 micrometros 3 micrometros e quando você altera de pano de um pano desse para o outro você também tem que limpar isso no ultrassom para não levar partícula mais grosseira para um pano mais fino ou seja você não vai levar partícula de um pano de 9 para um pano de 6 e de um pano de 6 para um pano de 3 e assim por diante alguns cuidados que devem ser tomados durante o polimento então a superfície deve estar rigorosamente limpa isenta de poeira e vestígio do processo anterior como eu disse ultrassom escolha adequada do material de polimento então você tem catálogos com os diversos materiais já estabelecidos para fazer o polimento evitar polimentos demorados com o objetivo de evitar o abalo aumento da amostra lembre-se que você precisa de um plano não pode ter uma amostra abaulada senão você vai ter problema de foco na observação nunca polir amostras diferentes sobre o mesmo pano amostras diferentes quer dizer de naturezas diferentes então por exemplo você não vai usar no mesmo pano aço e por exemplo liga de alumínio porque pode ficar lá uma partícula de aço que vai contaminar o seu alumínio considerando que o aço é mais duro que o alumínio evitar fricção excessiva entre a amostra e o pano para também não modificar como eu disse se o corte é importante aí você tem que tomar todo cuidado para não modificar a superfície também na etapa de lixamento e na etapa de polimento uma pressão demasiada um aquecimento demasiado durante o polimento pode alterar a microestrutura e evitar essa pressão excessiva como eu comentei feito isso você tem uma amostra espelhada perfeita um plano e aí você vai fazer o ataque o ataque o ataque químico às vezes não é necessário dependendo da análise que você vai fazer dependendo da análise que você vai fazer em alguns casos o próprio polimento já faz um pequeno ataque dependendo do abrasivo que você usa ele já faz um pequeno ataque ou abrasivo ou lubrificante que você usa ele já faz um pequeno ataque e você nem precisa fazer esse ataque posterior para observar a microestrutura em outros quando por exemplo você vai fazer análise de microscopia eletrônica de varredura e você usa uma técnica que chamamos de imagem por elétrons retroespalhados onde basicamente você usa o peso atômico você consegue contraste ali sem ter que atacar mas isso seria para outra aula então o ataque é um processo usado para revelar a estrutura interna do material cada material consequentemente exige um tipo específico de ataque desse ataque químico que embora seja uma tentativa e erro você tem ali já uma série de recomendações experiências catálogos handbooks que falam quais são os ataques que você deve utilizar para determinado material problemas comuns que ocorrem então você tem a queima da superfície e reagente inadequado para o tipo de material estudado então você pode corroer demasiado e você não consegue observar nada o ataque é feito por imersão da amostra o tempo de ataque varia desde alguns segundos até alguns minutos dependendo do material da quantidade dos reagentes pureza então como é um processo químico de corrosão cada material tem uma particularidade que isso depende muito da concentração dos reagentes você tem um reagente mais branco um reagente mais severo então isso tem que ser ajustado de amostra para amostra pode ser feito por imersão mas também pode ser feito por você pode pegar uma espécie do stab um cotonete e colocar o reagente na ponta desse cotonete passar esse cotonete ou um algodão mesmo na sua amostra e vai observando se vai atacando ou não basicamente o que consiste em observar esse ataque você tinha uma amostra extremamente polida e você começa a fazer um ataque ele vai perdendo esse polimento ele vai ficando mais fosca vamos dizer assim e se você deixar muito tempo ela fica escura fica preta dependendo do material aí você não consegue observar mais nada então tem que a experiência ali de quem está preparando vai dizer o tempo e ele vai olhando para a amostra sabe quando ele deve parar e parar consiste em que? lavar a amostra jogar uma água na amostra para tirar para tirar para tirar esse reagente que está ali corroendo as perfis você tem já alguns como eu disse você tem handbooks você tem alguns 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 reagentes já pré-estabelecidos então você tem o nital que é muito utilizado em ácidos que é basicamente etanol com ácido nítrico você tem vilé lagoa rédea picral crol keller e uma série de outros aí dependendo do material que você quer atacar também dentro do mesmo material hora você pode querer atacar preferencialmente o contorno de grão e hora você pode querer por exemplo atacar uma fase então você pode para o mesmo material mudar o ataque ali para identificar a estrutura que você quer de interesse a limpeza a limpeza como eu disse é uma etapa importante da efeito com ultrassom como efeito com ultrassom para tirar essas partículas e você pode usar você tem hoje detergente você tem uma infinidade de 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 apoio hoje tá pessoal para preparação metalográfica você tem detergentes específicos você tem ultrassom específicos que trabalham com alta temperatura você tem uma série de 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 elementos ali que são utilizados para garantir uma melhor preparação metalográfica e os resultados então aqui nós temos alguns alguns resultados após o lixamento você vai observar as marcas ali aquelas trilhas ali da lixa mais grosseira após o polimento após o polimento você vai observar algo mais espelhado como se fosse um espelho plano ali e após o ataque que vai corroer preferencialmente regiões de interesse então toda essa preparação é feita para que? para você fazer análises metalográficas no caso aqui análises metalográficas utilizando microscopia ótica ou microscopia de luz visível que é o mais correto microscopia ótica é o nome que o pessoal utiliza mas não é tão correto porque todo microscópio tem um sistema ótico então é base da microscopia ter um sistema ótico o correto é microscopia de luz visível porque nós estamos falando do comprimento de onda que está sendo utilizado para caracterizar uma amostra então análise qualitativa estudo microestrutural de um material pode fornecer informações sobre morfologia distribuição de fases constituintes a microscopia ótica é a mais importante a mais utilizada e relativamente barata a microestrutura observada irá variar de acordo com o tipo de material analisado com o processamento termomecânico envolvido e outros processos a que o material tenha sido submetido durante as etapas de fabricação então aqui alguns exemplos então nós temos aqui por exemplo uma microestrutura de um ferro fundido nodular onde nós observamos aqui uma fase mais clara com contornos de grãos e nódulos aqui de grafita cinza mais escuros aqui nós temos outro que o ferro fundido nodular onde você tem uma marca de perlítica nódulos de grafita e ferrita em branco nós temos aqui um aço de baixo carbono então aqui é preciso observar os contornos de grão muito bem definidos a fase mais clara aqui é a ferrita alfa e aqui nessa região mais escura aqui nós temos um micro constituinte perlítico que consiste numa estrutura laminar se você aumentar bem aqui você vai observar que você tem ali as duas fases você tem o carbureto de ferro e tem a ferrita que dá esse micro constituinte que tem o nome de perlita então aqui fica mais claro observar essa perlita um aço de alto carbono um aço com 0,7% de carbono você observa que você tem as regiões mais claras ainda de ferrita mas aumenta muito a quantidade de perlita no micro constituinte perlita cobre então os contornos de grãos bem definidos você consegue observar algumas maclas e você pode fazer também análise quantitativa por exemplo você pode medir tamanho de grão que é um aspecto muito importante para a propriedade mecânica dos materiais controlar o tamanho de grão e você pode fazer análise também de imagem usando a microscopia para fazer para quantificar fases a quantidade de fases que estão ali presentes naquela observação por exemplo eu tenho mais da fase alfa do que da fase beta em determinado material tamanho de grão nós temos por exemplo o tamanho de grão STM que é um tamanho que é uma nomenclatura bem conhecida tamanho de grão STM que é da norma STM que consiste em você classificar o tamanho de grão de acordo com o número de grãos por polegada quadrada então você fala eu tenho um grão o tamanho de grão na escala de micrometros vai ser ele vai ser ele não vai ser expresso no tamanho quando você usa a nomenclatura STM no tamanho que ele expressa em micrometros mas sim no número de grãos por polegada quadrada então o que quer dizer isso se eu tenho o grão o grão 1 ele é um grão maior que o grão 10 porque o grão 10 quer dizer que eu tenho muito mais grãos ali por polegada quadrada é mais ou menos a mesma regra das lixas como que as lixas a lixa 1200 ela é muito mais fina que a lixa 80 o que quer dizer que ela tem muito mais grãos por unidade de área do que a lixa mais grossa então aqui de forma mais didática isso o tamanho de grão então o tamanho de grão 1 é um grão maior então o tamanho de grão 2 tamanho de grão 3 4 5 6 ele vai diminuindo o tamanho de grão embora o tamanho o número do tamanho de grão aumente para isso aqui você tem você tem lentes que você consegue utilizar ali no próprio microscópio ou você pode medir como a gente vai ver adiante e classificar o seu tamanho de grão de acordo com isso aqui então está aqui em torno de diâmetro médio equivalente você pode classificar o seu tamanho de grão então aqui por exemplo um aço inoxidável com observação com grão astenítico número 1 grão astenítico número 2 número 4 e grão astenítico número 8 então o número 8 embora o número 8 seja maior o tamanho de grão é bem menor como explicava anteriormente análise direta então você pode medir também o tamanho de grão você pode então aqui você tem uma escalinha microscópio você pode utilizar tem microscópio que já tem sistema você tem você tem microscópios até mais antigos você tem uma espécie de uma escala na própria lente você consegue observar já medir ali na própria lente do microscópio na observação outros usam softwares para isso você pode fazer você tem uma câmera por exemplo acoplada joga isso no computador tira uma foto e faz análise então uma das formas de fazer isso é pelo método dos interceptos onde você efetua a contagem do número de contornos de grão interceptados por uma reta de comprimento conhecido então você vai ter essa equação aqui número de interseções pelo comprimento conhecido vezes a magnificação para o aumento dividido pelo comprimento da linha que você está colocando ali na sua imagem e aí você vai ter o diâmetro médio da sua partícula então nesse caso aqui o que foi feito então por exemplo você traça linhas aleatórias você tem aqui a microestrutura você pode ter linhas verticais e linhas 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 verticais linhas horizontais linhas diagonais e você vai contar quantos interceptos essa linha essa linha quantos interceptos de grão ela tem o exemplo aqui fica mais claro então você tem essa linha aqui por exemplo essa linha número 1 então ele interceptou aqui interceptou aqui interceptou aqui interceptou aqui e assim por diante você vai contando isso então por exemplo para um mapa aqui com linhas horizontais de 1 a 10 você teve esse diâmetro aqui utilizando essa equação você teve você teve o diâmetro médio para a linha 1 de 1 de 102 micrometros de diâmetro médio é considerando um diâmetro médio embora não seja embora não seja uma esfera perfeita mas a gente fala que é um diâmetro a norma manda para esse sentido de ser um diâmetro e assim linha por linha você vai calculando fazendo essa conta dos interceptos e aí você vai ter uma média dessas linhas aí você tem uma média com desvio padrão para as linhas por exemplo horizontais verticais você pode ter linhas aleatórias enfim você tem normas específicas também que tratam desse assunto para fazer o método dos interceptos também você pode fazer análise de quantidade relativa das fases hoje você tem muito software de imagem para fazer isso como por exemplo o ImageJ você pode fazer análise de tamanho de partícula tamanho de fase morfologia razão de aspecto aí são tudo etapas de pós-processamento você já vai fazer normalmente para isso você precisa fazer isso num computador não dá para você fazer só no microscópio você precisa de um microscópio que tem um sistema de aquisição de imagem por exemplo uma câmera e a partir dessa câmera você leva isso para um computador e aí você vai fazer pós-processamento de análise de imagem aqui um outro exemplo de como você poderia quantificar por exemplo no aço 1020 e um aço 1070 a quantidade por exemplo da fase perlita desculpe do micro constituinte perlita que é a região mais escura aqui e aí Obrigado.